Olha quanta coisa tem nesse componente aqui, e com certeza você já viu algo bem parecido com isso, certo? Então a gente tem aqui o useState, o useEffect e o useCallback, certo? E se eu te falar que tem como a gente fazer tudo isso daqui com apenas uma linha e sem utilizar libis nenhuma. Duvidou? Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai aprender muita coisa sobre o hookUse. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, eu sei que é uma promessa um pouco, talvez para você que não conheça, um pouco difícil de você acreditar que isso aqui tudo vai se tornar apenas uma linha, tá? Mas eu vou te mostrar ao decorrer desse vídeo aqui o que dá para a gente fazer com esse hook, entre aspas, novo, tá? Ele não é de tudo novo, porém ele ainda está em experimental, tá? Provavelmente ele vai sair ali a versão estável dele já com React 19, tá? Que ele está previsto ali lá para o final desse ano. E ele vai trazer também outras novidades que a gente não consegue utilizar ainda aqui, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é um componente bem padrão, né? Então com certeza você já fez esse tipo de coisa aqui, se você trabalha mais tempo com React, você já viu algum componente que tem essa cara, né? Então aqui a gente tem basicamente os estados, né? Então tem um estado aqui de produto, tem um estado aqui de loading, tem uma função que vai fazer esse fetch, né? Tem um try, catch aqui, né? Para pegar algum erro, alguma coisa. E a gente seta o loading, etc. Bem simples, né? E os effects aqui, talvez que o componente montar, executa essa função e faz todo esse procedimento novamente. Aqui a gente tem a checagem, né? Se tiver carregando, não tiver nada, loading. Se tiver, não tiver carregando, tiver os produtos, mostra a listagem aqui. Então eu vou dar um F5 aqui, loading, depois os produtos, tá? Vou te mostrar essa função aqui, tá? Então basicamente é uma promise, que tem um timeout aqui e ela retorna para a gente aqui um array com esses três produtos, tá? Mas aguenta aí que a gente já vai fazer isso aqui também, consumindo um API de verdade, tá? Não vai ficar só na teoria aqui não, beleza? Então vamos lá. O que eu quero te mostrar aqui, né? Primeiro, o primeiro ponto que eu já falei, o hook e use, ele está em experimental, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou comentar isso daqui tudo para a gente poder comparar depois, beleza? E vou comentar isso daqui também. Então agora eu vou colocar só um, por exemplo, aqui um... Não precisa desse fragment aqui, né? Meio que uma mania que eu tenho. Mas eu vou colocar um H2 aqui, só colocando aqui. React Rook. Para a gente ver alguma coisa aqui em tela. Beleza. Aí agora, aqui de dentro, ó. Lembra bem que a gente estava utilizando três hooks do React para poder fazer o quê? Consumir os dados de um API e mostrar esses dados para o usuário. E ter um controle de load, certo? Então três hooks para fazer só isso. Consumir um API e mostrar para o usuário. Agora se liga o que a gente consegue fazer com o use, tá? Então a gente vai vir aqui. Eu vou criar aqui um data, por exemplo. Ou products. Products. E aqui eu vou passar use. E aí ele recebe uma promise como parâmetro, tá? Ele pode receber uma promise ou um context, tá? Nesse caso aqui a gente vai focar, nesse vídeo, né? Eu vou focar nas promises. Mas ele consegue utilizar, consegue consumir também um context. Você consegue passar via parâmetro para ele aqui. E aí eu vou passar aqui esse get products, certo? E aí tem que executar ele. Beleza. E aí se você ver bem, ele já entendeu até o formato, certo? Então ele é um array de um objeto que tem um id name, certo? Então agora eu posso vir aqui, ó. E agora vamos dar um console nesse products para você ver o que está vindo aqui, cara. Que louco. Vamos dar um console aqui. Products. Certo? Vou salvar. Eu vou abrir aqui o meu console. F5 aqui. Olha que louco. Então em uma linha, em uma linha, a gente fez tudo isso aqui, ó. Tirando o load, né? Toda essa parte aqui, ó. Então tem um estado, uma função que precisava usar o use callback, o use effect, certo? Então em uma única linha, certo? Ah, mas ainda você não está fazendo o loading ali. Calma que a gente ainda vai mexer nisso aqui também, tá? E a gente ainda vai melhorar isso daqui porque a gente vai utilizar mais alguns conceitos do react aqui, tá? Então vamos lá. Então agora a gente tem os nossos produtos, certo? Esse loading aqui a gente não vai precisar dele mais. Tá? Eu vou tirar ele daqui. E aqui eu vou só usar o nosso products. Atualizei aqui. Vamos ver o que acontece. 9, 5. Pronto. Então agora a gente já tem a nossa lista de produtos aqui, certo? Então olha só. Olha o que a gente tinha antes para fazer exatamente a mesma coisa. E olha o que a gente tem agora. Então um único hook e algumas dezenas de linhas aqui economizadas, certo? E muito mais fácil ter esse controle, etc, né? Mas aí você me pergunta, né? Tá, como é que ele faz essa magia toda aqui? Tem alguns pontos também que são bem interessantes aqui. Esse hook aqui é bem diferente dos outros hooks que a gente está acostumado, tá? Por exemplo, os outros hooks aqui como o use state, use effect, né? Mas vamos pegar o use state de exemplo. O use state a gente não consegue utilizar ele dentro de ifs ou loops, certo? Então se você quiser fazer alguma coisa, um if, alguma coisa, e aí colocar um use state aqui, isso aqui vai dar problema, tá? Isso aqui não vai ser executado, tá? Opa. Certo? Isso aqui não é um código válido. Então aqui ele avisa para a gente, ó. Ele não pode, ele está sendo chamado de forma condicional e ele não pode, tá? Ele tem que ser chamado sempre na mesma ordem, né? Na parte de renderização do componente. Isso vale para todos os outros hooks, tá? Só que isso não vale para o use, tá? O use a gente pode utilizar ele dentro de ifs. Isso aqui, cara, é bem, bem interessante, tá? E o mesmo vale para loops. Então se você tiver um for, um map, alguma coisa, você consegue utilizar o hook use dentro desse loop também. Então aqui já é um ponto bem diferente dele, tá? Em relação aos outros hooks que a gente tem. E ele é integrado com a Suspense API e com Error Boundaries. E agora que começa a brilhar aqui, agora que começa a ficar interessante esse vídeo. Que é o seguinte. Lembra que antes a gente tinha aqui o estado de loading, certo? Então, quando estivesse carregando, a gente iniciava aqui, você estava para true e depois no find ali a gente estava para false, né? E aí a gente conseguia ter o controle aqui de load. Agora a gente não tem esse controle de load mais. Então, de repente, pisca na tela ali, né? E os produtos já são carregados, né? Não sei se que não está atualizando. Meu braço parece que está meio bugado. Deixa eu ver. Simplesmente ele criou tipo um cache aqui, mas enfim, né? Ele não tem esse controle de load mais. Então ele vai demorar, por exemplo, se eu não me engano, qual foi o timeout que eu coloquei ali? Dois segundos e depois ele aparece na tela, né? Agora a gente consegue fazer algumas coisas, né? Aqui, por exemplo, eu estou usando o Nect14. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, e ter um loading. Então eu vou vir aqui, vou colocar um load aqui dentro, certo? E olha que interessante, ali ele já funcionou. Então depois de dois segundos, olha que louco, cara. Depois de dois segundos, então enquanto esse componente aqui está suspenso, ou seja, enquanto essa promise aqui não foi resolvida, é mostrado ali o loading. Esse load está vindo aonde? Está vendo que não tem load nenhum. Eu vou até apagar aqui, ó. Vou até apagar isso aqui tudo. Não tem loading de nada aqui mais, ó. Não tem estado de load aqui nem nada. Então a gente está vendo esse loading lá do nosso Suspense API, tá? Então para você que não conhece o Nect, né? A gente consegue ter esses special files que eles chamam, né? Esses arquivos especiais dentro das rotas aqui, ó. Então essa convenção de um arquivo aqui dentro chamado loading, nesse caso .tsx, isso aqui já é a nossa Suspense API em ação, tá? Aqui você poderia colocar de forma manual também, então você poderia importar o Suspense aqui do React, etc. Dá para você fazer aqui manualmente também, tá? O Nect só traz uma facilidade para a gente utilizar esse tipo de recurso. E aí um outro recurso interessante, lembra que eu falei que o hook use é integrado com a Suspense API, então a gente já viu aqui na prática. E ele também é integrado com o Error Boundaries, tá? Então para você também que não conhece o Error Boundaries, eu vou deixar todos os vídeos que eu tenho sobre isso aqui no canal, tá? Tanto quanto a Suspense, Error Boundaries, para você entender mais. Vou deixar na descrição e no comentário fixado para você dar uma olhadinha depois. Recomendo muito que você dê uma olhada. Então eu já vou colocar um Error Boundary aqui também na nossa rota, tá? Então o Error Boundary precisa ser Client, certo? E aí a gente consegue ter controle aqui do erro e etc, né? Então a gente consegue mostrar ali qual foi o erro que aconteceu, por exemplo, e ter um Reset, né? Aqui você pode até mostrar a mensagem de erro, tá? Então você pode até vir um pré aqui e colocar Error.Message, tá? Show! Aqui ele não deu nenhum erro, né? Então ele não vai ser disparado o Error Boundary. Mas se a gente vir aqui, ó, lá no nosso, na nossa promise aqui e lançar um... Opa! True New Error. Algo deu errado. Olha que louco! Então ele vai lá, Suspense API, em ação. E aí agora, em vez dele exibir o nosso componente, né? O nosso... Deixa eu ver porque ele tá demorando. Vou dar um F5 aqui de novo. Então, Loading. Carregando. Apareceu aqui o erro, mas ele não tá exibindo aqui. Deixa eu ver o porquê. E... Como eu criei depois, eu vou matar o nosso servidor aqui e rodar novamente. Eu volto pra cá. Lembrando que aqui não tem nada de erro, tá? Então, lembra que o erro tá lá no outro arquivo aqui, ó. Error.tsx, beleza? Aqui não tem nada, aqui é só o nosso produto. Então eu vou dar um F5 aqui de novo. Deu o Loading. A Promise, ela tá lançando um erro. Aí, ó. Massa, né? Então agora ele já apareceu o erro aqui da onde? Do nosso Error Boundary. Então, ó lá. Algo tá errado. É exatamente a mensagem que a gente colocou lá no nosso Get Products. Perfeito? Cara, isso aqui é muito, muito massa, né? E aí, a gente consegue fazer... A gente precisa entender, na verdade, algumas coisas, tá? Por exemplo, quando a gente tá dentro de um React Server Component, lembrando que aqui, como eu tô utilizando o Next, eu tô utilizando essa... Eita! Eu tô utilizando essa diretiva... Tô utilizando essa diretiva Use Client, tá? Pra quê? Pra informar pro React que isso aqui é um Client Component, certo? Dito isso, é importante a gente entender que quando você tiver dentro de um React Server Components, ou seja, um componente, por exemplo, aqui dentro do Next 14, né? Ou 13 em diante, dentro da pasta App. Todo componente que você cria lá por default, ele é um Server Component. Então, quando você não adiciona isso aqui no topo, né? O React, ele entende que isso aqui, no Next também, né? Ele entende que isso aqui, ele é um Server Component. Pra você entender também a diferença entre Client e Server, tem vídeos aqui no canal, também vou deixar aí no comentário fixado. Bom, basicamente pra gente entender aqui no vídeo, quando você tiver dentro de um React Server Components, não utilize o Rook Use, tá? Dê preferência ao utilizar a Sync Await. Então, você ter o componente de forma assíncrona. Você pode vir aqui, Export Default Function, Async Function, por exemplo, tá? Nesse caso aqui vai dar problema porque eu tô usando o Client, né? Então, quando você tiver um Server, né? Um Server Component, prefira a Sync e Await ao invés do Use, tá? O Use é do lado do Cliente, beleza? Deixa eu ver um outro ponto interessante aqui, que é o seguinte. Ah, o último ponto que eu já ia esquecendo, que é extremamente importante, tá? Sobre o Rook Use. Não utilize ele dentro de TryCat, tá? Ele não pode ser chamado dentro de TryCat. Ele pode ser chamado dentro de If, de Loops, como eu comentei, mas não de TryCat. Se você tiver que ter esse controle, faça esse controle do lado da sua Promise, tá? E como prometido, né? Eu falei que a gente ia testar isso aqui também com a API de verdade, né? Então, não com alguma coisa, né? Mocada aqui desse jeito. Então, eu vou vir aqui. Eu tenho o meu GetPosts. Vou até vir aqui e colocar um Index.sx. Perfeito. Salvei aqui. Eu vou pegar meu GetPosts. Então, aqui eu já tenho uma URL, né? De fato, aqui é um Endpoint, JSON Placeholder. Recomendo muito, né? Vocês utilizarem isso aqui para poder fazer os seus testes. Então, eu vou vir aqui agora. Fechar isso aqui. E vou lá. E aqui, ó. Eu vou colocar o meu GetPosts, tá? Vem aqui dentro de Service. E aqui vai ser, por exemplo, o Title. Aqui ele já entendeu, né? Qual que é o formato. Aqui não vai ser Products, mas vai ser Posts. Só mudar o nome aqui para ficar mais claro. E aqui eu já vou apagar. Olha só como o nosso componente agora está totalmente enxuto, tá? Vou salvar. Salvei. Try again. Pronto. Trouxe ali a nossa listagem aqui, né? Desses posts ali daquela API de JSON Placeholder. Já está mostrando aqui. E de novo. É um... Tudo isso aqui está acontecendo lá do client, tá? Então, a gente tinha essa facilidade aqui quando o React introduziu o Server Components. Então, você podia criar um React Server Components. Utilizar o Async Awake como eu comentei, tá? E aí você tinha todo esse controle aqui. Agora você tem esse controle a nível de client também. Olha como o nosso componente ficou mais simples. Volta no vídeo depois e vê como estava no início. Aquela quantidade de loading lá, de estado e etc. A quantidade de código que a gente tinha. E olha agora quão simples ficou. E aqui a gente não está utilizando Libs nenhuma. Não está... Libs nenhuma, né? Não está utilizando React Query. Não está utilizando SWR. Nada disso, certo? Lógico, né? Aqui a gente não tem esse controle de cache. Vai ter o controle de cache pelo lado do... No Next, né? Não pelo React. Mas... Isso simplifica muito a nossa vida aqui quando a gente está lidando com esse tipo de dado, certo? Então, era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou desse hook. E lembrando, esse hook vai sofrer algumas alterações aí. Mas alterações que eu digo para melhor, porque ele vai ter mais funcionalidades na nova versão do React, como eu comentei com você nos últimos vídeos, onde eu falei sobre React 19, beleza? Então, dá uma olhadinha. Vou deixar de novo, te lembrando, né? Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você dar uma olhada agora, beleza? Então, é isso, galera. Valeu. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like, seu comentário. Agradeço demais, beleza? Então, é isso. Grande abraço, valeu e até a próxima.